Como a maioria das meninas nascidas nos anos 2000, eu cresci assistindo os filmes das princesas da Disney. Então cresci sonhando com um dia em que eu encontraria o meu príncipe encantado. Eu já esperava que o meu príncipe encantado não chegaria montado em um cavalo branco, mas nunca passou pela minha cabeça que, para o encontrar, eu precisaria me mudar de estado e o encontrar na internet, em meio a uma pandemia mundial, e o veria pela primeira vez em semana de lockdown em Curitiba. E ainda que ele viria em Um Senhor Tinha Prada. Te Encontrar foi resposta de orações. Eu vejo todas as qualidades que eu pedi a Deus em você e vejo também muitas outras que eu nem pedia, mas que Deus sabia que eu precisava. Você chegou e preencheu todo o espaço que faltava no meu coração e na minha vida. Você me completa em tudo. Deus é perfeito em cada detalhe. Hoje, ter você ao meu lado é prova do amor, do carinho e cuidado de Deus comigo. Eu fui criado para te amar. Eu fui criado para te amar. Eu fui criado na terra por isso. E meu motivo para viver. Meu único e único purpose. Eu fui criado para te amar. A partir de agora, quero te dizer que eu farei de tudo o que estiver ao meu alcance para ser a melhor esposa, futura mãe dos seus filhos, ajudadora e amiga que você possa ter. Eu prometo ser fiel a você, amar, respeitar, cuidar de você e te apoiar e estar contigo em todos os momentos. Hoje eu te admiro e te amo muito, mas eu tenho ainda mais certeza que... Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu prometo que você vai ser sempre a minha prioridade E eu um lugar de descanso por seu coração Vou flutuar com você na leveza das suas alegrias Mas também vou lutar ao seu lado em cada batalha Te dar força, ânimo e coragem sempre que for preciso Acima de tudo isso Você sempre vai encontrar em mim o principal O amor E só um detalhe aqui entre nós Lá no começo do nosso relacionamento Ela tinha um sonho Ela me contou uma vez E eu guardei desde Eu guardei desde E então Para chegar nesse dia Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Pra comparar Para poder E explicar Como é grande O meu amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.